Oi pessoal, tudo bem? Professor Rafael trazendo aqui mais um pouco da geopolítica global. Vamos analisar o nosso texto. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras. E redirecionou os fluxos de produção e investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 1980 a 2000. A gente observa claramente aqui uma referência aos tigres asiáticos, que foram países que se transformaram em verdadeiras plataformas de exportação. A gente pode destacar entre eles, da primeira geração, a Coreia do Sul. Vamos ao comando aqui da nossa questão. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias, descrita, expõe a complementariedade entre dispersão espacial e alternativa à autonomia tecnológica? Evidentemente que não, que essa autonomia tecnológica ainda está distante, porque nós temos uma concentração de riqueza muito grande e, acima de tudo, uma concentração de conhecimento. Nós estamos na era da tecnologia, da informação. E aí, a gente sabe que desde a década de 70, a gente fala na globalização, segundo o teórico Milton Santos, a partir da transferência de costumes e, principalmente, tecnologia de ponta. transferência de tecnologia, como o próprio texto mostra, quando ele fala de grandes grupos transnacionais. Essa é a lógica da globalização. Então, não tem essa autonomia, já que o texto fala em transferência de tecnologia. Alternativa A, eliminada. B, crises de abastecimento. Os países, principalmente do leste asiático, eles não têm grandes recursos de maneira geral, mas em nenhum momento o texto aborda as questões de crise de abastecimento, principalmente entre os países que compõem o que a gente chama de tigres asiáticos, os da primeira geração, principalmente. Esses são tidos até como, entre aspas, os primeiros filhotes da globalização, porque eles recebem esses novos costumes e, principalmente, essas novas tecnologias. O texto coloca que plantas inteiras, plantas industriais inteiras, são transferidas nesse contexto. Portanto, a alternativa B, também eliminada. C, descentralização política. O processo demonstrado no texto não é um processo político, é um processo econômico. A gente fez relação, inclusive, com a própria globalização. Portanto, a C também está eliminada. Alternativa D, concentração econômica. Perfeito. Então, ele mostra que o surgimento desses tigres asiáticos, o surgimento desses países do leste asiático, que passam a ser verdadeiras plataformas de exportação, que recebem, por exemplo, essas plantas industriais no contexto da globalização, citada pelo professor Milton Santos, nosso principal geógrafo aqui no Brasil, é justamente o processo de concentração econômica. É feito até um paralelo com os países da América Latina. Na América Latina, na década de 80 e até a metade da década de 90, a gente viveu isso, principalmente no Brasil, a questão da década perdida. A questão da economia, ela estava numa situação muito complicada, diferente dos países asiáticos, no caso, os tigres asiáticos, que estavam avançando no contexto que é colocado aqui na questão. Alternativa D, portanto, é a correta. E, para finalizar, a alternativa E, compartilhamento de lucros. A gente observa que não há essa perspectiva de compartilhamento de lucros, o que a gente vê, pelo contrário, é uma concentração econômica quando ele compara, por exemplo, o leste da Ásia e a América Latina. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Valeu, pessoal. Até a próxima questão.